Rui Pedro Garboto, no final de um jogo, bravamente disputado, mas ele continua a treinar muitíssimo bem, dá lições nisso. Claro, depois sofre um golpe, porque o ataque da equipa acaba por ser a posição de um gol, não dá para tudo, mas mais uma vez demonstrou que Garra não importa. Que leitura de faces deste jogo acaba numa derrota, mas as pessoas têm que estar satisfeitas, certamente, com tudo. Por acabar, mais de uma derrota, com mais um erro que nós cometemos, como tem sido a Panágio ao longo desta época, devido à inexperiência, mas como disseste bem, a equipa tem uma postura e uma atitude dentro do campo que a mim e a minha equipa técnica só nos podem deixar satisfeitos. A forma como trabalho, a forma como encaro um jogo, numa situação em que já estamos no campeonato praticamente a acabar, e a situação definida há muito tempo, talvez há dois meses que já temos a nossa condenação consumada, nós temos mostrado sempre muito caráter, muita entrega, muito empenho, muita vontade em querer aprender mais, em aproveitar ao máximo a passagem que estamos a ter neste campeonato de Portugal, que tem sido uma grande experiência, e os jogadores só têm que estar orgulhosos daquilo que têm vindo a fazer, com todas as derrotas que temos tido, eles têm que estar orgulhosos porque têm feito um trabalho fantástico. Olha, Rui, estás na presença dos teus adjuntos, vou perguntar-me, como é que é trabalhar com o Rigal? Para trabalhar com o Rigal, vou ter algo desafiante. É um jovem, nós somos um equipa técnico aqui bastante jovem, e temos que saber lidar ali com os nossos feitios e com as nossas personalidades. é um grande treinador, uma pessoa com um caráter extraordinário, e quando é assim as coisas tornam-se mais fáceis, nós conhecemos-nos na altura em que ele veio para cá, e aí há uma adaptação extremamente rápida, em uma semana estávamos a falar a mesma linguagem, e pronto, é algo desafiante. Aproveito também a presença do Alexandre, que é o outro rejunto, treinador do Guarda Redes, e que tem um pormenor, foi chamado a defender a boliza as cores de uma ação, e foi-lo com toda a dignidade, não assistimos ao jogo de fora, mas aqui, mantém vivo lá na sua boliza, portou-se na altura, portanto, temos Guarda Redes. É verdade, foi um pormenor que aconteceu no nosso equilíbrio. Não era toda essa a intenção quando para aqui vi, no entanto, temos que fazer o que é necessário para entender as coisas deste clube, foi o que fizemos até agora, foi o que eu fiz nesse aspecto, por isso, nesse momento, por isso, acho que não é só o meu, é de todos, não é algo individual. Voltando ao Rui Pedro, sabendo, hoje é discutida aqui da nossa casa, da casa em mação, há mais um jogo para disputar, mas é fora, não há justificações, o trabalho está feio, fala por si. Uma mensagem aos eventos desta equipa de mação. A mensagem é, antes de dar aos eventos uma mensagem, quero deixar uma palavra aqui aos meus adjuntos, porque eu entrei numa situação extremamente difícil com o clube, como o Chico disse bem, numa semana nós conseguimos criar ligações bastante fortes, e isto, o objetivo e o intuito de eles estarem aqui hoje comigo é para as pessoas perceberem que ser adjunto quando se ganha é muito fácil. Difícil é ser adjunto quando se perde de semana após semana, e eu ligo ao Chico às dez da manhã, às dez da noite, à meia-noite, a qualquer hora, e ele até fica forte, tem sempre uma palavra para dizer, motivação, vamos lá, vamos acreditar no nosso processo, vamos acreditar no nosso trabalho. O Alex, não conhecia o Alex sequer da sua existência, o Chico já conhecia de outros futebols, como eles costumam dizer, e aquilo que o Alex fez, não sei se alguém faria, porque não estamos a falar de um campeonato de sítio ou dominado dela, estamos a falar de um campeonato profissional. E no jogo em que ele entrou, quanto ao Oliveira do Hospital, na semana a seguir fomos jogar contra uma equipa profissional, uma equipa que tem duas vezes por dia, uma equipa que anda neste campeonato há muitos anos, que foi em Fátima, e ele fez uma extraordinária exibição, e só não pôr o mesmo gol do Fátima. Portanto, a minha primeira palavra será sempre a eles, que foram as pessoas que caminharam a ouvir comigo, foram as pessoas que consegui criar mais que uma relação de trabalho, sei que eu leve aqui dois amigos para a vida, independentemente de continuar em uma ação para um ano, ou das nossas vidas se separarem, de certeza que vamos ser amigos para o resto da vida, porque aquilo que nós passámos ali dentro daquele balneário, e semana após semana, dentro do campo, viagens de autocarro, longas, todo o planeamento que nós tivemos ao longo da época, fez com que houvesse aqui uma ligação muito forte. E se calhar a certa altura, apesar de eu saber que a direcção confiava no meu trabalho até a final, se calhar, quando andou às derrotas, passou pela cabeça algumas vezes a deixar, a pedir para sair, e se não o fiz em parte, foi porque eles não me deixaram e por respeito a eles. Portanto, quando tens dois adjuntes que se entregam, não é a 100%, é a 1000%, e tu não podes abandonar nunca esses dois homens. Porque nós somos uma equipa técnica apenas composta por três elementos, tenho a certeza que podemos ser das poucas equipas do Campeonato de Portugal que apenas têm três elementos na equipa técnica. Nós temos que se segurar entre treino setorial, treino de movimentos ofensivos, movimentos defensivos, guarda-redes, dividir a equipa em dois para trabalhar em diferentes aspectos do jogo e é muito difícil apontar eles elementos. E só foi possível porque eles sempre tiveram disponíveis para aprender acima de tudo e para lhe ajudar. Em relação às pessoas de noção, dizer que elas também tenham orgulho naquilo que a equipa fez, apesar de ser muito difícil, mas que acreditem que o clube, de certeza a gente teve uma aprendizagem gigante com esta passagem para o Campeonato de Portugal, obviamente que a perda financeira a gente sabe que foi enorme, mas às vezes a valorização de uma região, o clube a poder-se mostrar, a poder-se ver aqui, outro tipo de entidades que o municipal não se consegue apanhar, acho que foi gratificante para toda a gente, para a direcção, para a equipa técnica, para os jogadores, para a população, para a Câmara Municipal, para os procedimentos de uma ação, para as pessoas que ajudam, acho que foi benéfico para toda a gente. E nós, Mediotejo, acompanhámos o tempo possível toda esta carreira, toda esta sender longígua, porque isto são tantos jogos, foram imensos jogos, fizemos-o com o maior prazer, ganhámos uma coisa, profissionalismo, dedicação, mas também ganhámos amigos. Agradeço aos três. Aqui de uma ação, com a imagem de David Pereira, Jorge Santiago, Mediotejo. Agradeço aos dois. Agradeço aos dois. Agradeço aos dois. Legenda por Sônia Ruberti